Música Salve galera, índio moderno na área É a mesa mais bagunçada e o painel mais bagunçado que vocês já viram aí no Youtube Obrigado aí galera, a todos os inscritos aí no canal O canal tá subindo aí muito rápido galera, obrigado a todos aí Olha aí galera, você vê que bagunça Mas tem tudo aqui, tudo tá no meu alcance Esse aqui é meu cômodo aqui, é o cômodo do guerreiro Então é galera, eu tava nesse projeto aqui Mas eu desisti dele, já tem tempo que tá aqui já É o estilinho, tá vendo aqui com a proteçãozinha aqui pra quem tem medo aí de pegar a seta na mão aí Eu tava fazendo, mas depois ele tá meio parado Mas eu não vou terminar ele Mas o meu amigo Miro Que é aí da cidade aí de Ponta Grossa aí no Paraná Ele fez um lá galera, que ficou top Ele me mandou aí um vídeo aí das pescarias dele aí E hoje eu vou postar esse vídeo aí pessoal Da pescaria do Miro aí E ele fez uma seta caseira galera, que ficou top também O jeito que ele fez, eu gostei demais Então eu pedi permissão pra ele lá Se eu podia postar o vídeo dele, ele me autorizou Então eu vou mandar deixar o vídeo dele aí com vocês aí Uma seta caseira aí E o jeito que ele fez Só de vocês olharem aí, vocês vão saber aí fazer aí a proteção que ele fez também Pra mão aí Com PVC galera Esse aqui é feito com PVC Eu botei um EVA aqui por baixo pra ficar mais macinho aqui Aí é só botar a goma E acabou aquele perigo aí de pegar na mão aí Pra quem tá iniciando aí E eu não vou falar que é 100% garantido Porque cada um puxa de um jeito né Eu puxo meio de lado aqui Tem gente que já segura assim né Às vezes puxa meio pra assim Às vezes meio pra cá Meio pra cá Então é meio difícil aí falar que Que não é que é 100% seguro né Eu nunca aconteceu comigo Mas né Não vou falar assim ó Pode tacar que é garantido Então Vou deixar o vídeo dele aí com vocês aí E Só falar aí galera Que Breve aí vai ter novidade no canal aí galera A CO2 Brasil aí tá Mandando aí o material pra gente fazer um review aí Muito top galera Eles lançaram lá Já tem um vídeo de lançamento lá Desse material lá É o Estiling Rifle Eles tão mandando material aí pra gente fazer um review aí E confiar aí na No trabalho da gente aí E mandam Tá mandando material aí pra gente fazer um review aí E mostrar pra vocês aí Se vocês quiserem Se vocês quiserem já vou adiantar Eu vou deixar o link aqui do vídeo Do lançamento que eles fizeram lá do canal deles lá Eu vou deixar aqui na descrição aqui Quem quiser ver lá O Estiling Rifle lá Já vou deixar o link aqui do canal deles lá Onde eles lançaram lá esse Estiling Rifle lá Então Quando chegar a gente vai fazer os testes aí E vai fazer o review certinho pra vocês aí Vai ser um review muito bacana Então é isso galera Abraço aí a todos os inscritos aí Estamos raspando galera os 3k aí E é isso aí Obrigado a todos aí que estão se inscrevendo aí Obrigado pelas mensagens aí Que todo mundo Você que curte Que compartilha Que mostra pros amigos Que duvida mais ou menos aí Tem nem que duvidando aí Que eu tô pegando aí Mas é assim mesmo galera Eu não me espanto não Porque o negócio é complicado mesmo Quem veio de primeira assim Já não acredita logo de cara não Mas é isso aí Nós estamos aí na luta aí Já tem 40 vídeos aí De pesca com o Estiling aí E o trem é bom mesmo Então É isso aí galera Fica com o vídeo aí Eu vou mostrar a pescaria aí Do meu parceiro Ricardo Que ele é de Cajamar São Paulo Que ele me mandou as fotos E um vídeo aí E depois O meu amigo Que tem que ser estudado pela NASA aí O Miro Obrigado Miro Por compartilhar aí com a galera aí Então galera Vou mandar os salvos aqui Rapidinho aqui E Já vamos pro vídeo Vai ficar muito longo aí Mas Desculpe aí Eu tenho que agradecer mesmo A todos vocês aí Então vamos lá Meu amigo JT Um abraço meu amigo Meu amigo Julial Vitor Ele é do Ele é de Panorama São Paulo Meu Rodrigo Ele é de Taubaté São Paulo também Meu amigo Josinei Hunter É É o que me chamou lá De Sniper do Estilingue Lá Obrigado meu amigo Josinei Esse Esse meu amigo Rodrigo aqui De Taubaté São Paulo Aqui Ele me mandou lá Que já assistiu Todos os meus vídeos Obrigado meu amigo Rodrigo Meu amigo Juliader Obrigado meu amigo Juliader Por acompanhar o canal aí Forte abraço Meu amigo Douglas Ele é de Cabo Frio Um abraço Meu amigo Ala Silva Obrigado Meu amigo Genivaldo Um abraço pra você Meu parceiro Meu amigo Givanildo Um abraço Meu amigo Meu amigo Leandro Carvalho Um abraço Meu amigo Gustavo Ele mandou umas fotos Lá De dois aruanãs Lá grande Que ele pegou No Estilingue Lá E meus amigos Aí do Posto Da Baixada Valdo Obrigado aí Valdo Por sempre receber Minhas encomendas E estão chegando Mais um aí Valdo O nosso rifle Estilingue Está chegando aí Recebe pra gente Aí Meu amigo Lucas Também Lá do Posto Leandro Sempre acompanha O canal aí Salomão Mateus Obrigado Galera Galera Da Baixada Está forte No canal Obrigado Galera Então Fiquem todos Com o vídeo Fiquem todos Com Deus Obrigado Por estar Se inscrevendo No canal Compartilhando Curtindo os vídeos E deixando Joinha Obrigado Galera Fiquem todos Com Deus Vou deixar A seta E os peixes Que o Miro Pegou E o meu amigo Ricardo Obrigado Obrigado Galera Fiquem todos Com Deus E fui Atravessou na barriga Empeche Flechete Estilinho Fala pessoal Beleza Aí ó Pra você que Quer construir um dardinho Igual a esse aqui E não tem máquina De solda Tipo eu Eu também não tenho Mas eu encontrei Uma solução Ó Uma solução Eu encontrei Essa aqui ó Quer ver Um minutinho Aqui ó Que que é esse Esse aqui é uma grelha Grelha de fogão Grelha de geladeira Né E com esse aqui Você pode estar fazendo A tua seta O teu dardinho Pra você fazer A pescaria Com estilinho Né Que maneiro você vai fazer Você vai cortar 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 esse Excedente Aqui Corta Esse outro Né E deixa só Esse da frente Aqui ó Corta ele Na altura Aqui E esse você Corta todinho Ele Dos dois lados Né E aproveita o meio Né No caso Queiro ele aqui E deixa só esse Depois disso Você só dobra a ponta Tá feita a tua A tua física Né Essa é a maneira Que eu encontrei Como eu não tenho Máquina de salda Né Que garanto Que fica bom Viu Olha aí Excelente De uma fisguinha Boa mesmo Já foi aprovada Já foi certinho Pegando Uma escurimbinha Boa Mas fica a dica Aquele que interessar Tá aí a dica Falou pessoal Falou pessoal Setinha cravada Aqui Fala índio Beleza Tá aí Aqui é o Miro Ponta Grossa Paraná Os curimbinhos Aí Hoje Esquentou o sol Começou a sair O bichinho Aí Que beleza E duas O instrumento Tá aí A ferramenta Falou meu amigo Um abraço Fala índio Fala índio Beleza Aqui é o Miro Aí Ó Homemire Tá engatado Aqui Dardinho Caseiro Estilingue Caseiro Valeu pelas dicas Meu amigo Até abraço Tchau